Olá, torcedor comerense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão. Eu começo esse grande domingão dizendo que para muitos vencemos por um placar apertado demais pelo adversário que tivemos, mas para mim em consideração ao que temos pela frente foi uma verdadeira goleada por tudo que um gol a mais valerá nessa reta final. E esse espírito do nosso time de não desistir em campo mesmo com o empate tomado é o que vai fazer a diferença para a gente ser campeão. E quero parabenizar a todos os nossos titulares que garantiram essa felicidade para a gente, pois nesse momento de forma alguma poderemos perder pontos já que essa liderança vem sendo o sonho de muitos clubes. E o recado que dou para o nosso treinador é que independentemente dessa oscilação do nosso elenco vamos apoiar a cada um de vocês que estão mostrando para a gente o tanto de esforço que estão fazendo para não perderem. E essa vitória contra o Juventude chegou a boa hora por conta dessa sequência de empates a que vinhamos tendo. E quero saber de vocês o que acharam dessa partida com essa camisa verde carcinha nossa que não dá para ver o nome nem o número direito. O Dona Puma, comentem aí. E nesses próximos dias a nossa comissão técnica vai utilizar o tempo livre durante essa semana para aperfeiçoar ainda mais os principais pontos que o nosso time tem faltado em mostrar principalmente nas finalizações onde a meu ver precisam muito melhorar a pontaria. Já que não podemos perder tantas oportunidades assim quando surgem e quem conhece bem o nosso meio de campo sabe o quanto temos certa dificuldade para encontrar os espaços principalmente pelas beiradas. E garanta a todos que o Flaco Lopes e o Merentiel serão bem mais treinados para se entrosarem o quanto antes com o time. Pois eles são as nossas únicas esperanças como centroavantes para fazerem esse time desanchar em fazer gols. E não sei se vocês vão concordar mas em minha visão de torcedor o Merentiel merece pelo menos uma partida de titular para mostrar como vai se sair. E o Ferreirão tem priorizado o Navarro. Pois todos nós vimos que não é questão de técnica para que seja o reserva já que aquele primeiro gol dele não é qualquer um que faz não viu. E a grande confirmação que vem direto da nossa diretoria é que de forma alguma vamos abrir mão de um de nossos grandes protagonistas para buscar apenas retorno financeiro. E está definido que se o Rony for sair será por decisão dele próprio e por conta dos árabes que vão aceitar a multa recisória. E nesse momento é claro que nosso Abel Ferreira sabe da importância que o ciclista tem para essa campanha do Brasileirão. E vai fazer o possível para garantir que ele não aceite essa proposta já que uma saída dele agora poderá colocar todo o trabalho para esse campeonato por água abaixo. E serei bem sincero em dizer que se ele realmente for embora nessa semana vou ficar triste mas jamais irei o questionar. Pois os valores que chegaram somente para ele nesses próximos anos qualquer um aceitaria sem pensar duas vezes. E preciso dizer que no mundo do futebol às vezes o dinheiro não seja tudo mas no caso dele com a idade que está a grande maioria começa a priorizar o lado financeiro. Já que está chegando aos seus últimos anos de carreira e prometo que vai ficar de olho em mais detalhes sobre o assunto. Pois a qualquer momento pode sair uma definição concreta dessa transação. E durante essa janela de transferência toda do mundo árabe a nossa diretoria se manteve atenta. Pois estava mais que certo que o protagonismo todo do nosso time iria chamar a atenção dos sheikers que costumam olhar bem o futebol brasileiro para certas contratações. E essas duas idas do nosso clube ao mundial fizeram com que todo o nosso elenco fosse bem reconhecido por lá. Principalmente os nossos destaques como o Veiga, o Dudu novamente, o Gomes e até mesmo o próprio Rony. E só para se ter uma noção nessas últimas semanas o nome que mais recebeu sondagens vindas de lá foi o nosso zagueirão Gomes. Que de forma alguma aceitou abrir negociações pois seu foco é de continuar aqui por mais anos. E quem saiba, até a sua renovação acontecer, lhe afirmo aqui que houve um pedido especial por parte do nosso clube nesse meio do ano. Para que todos os jogadores não aceitassem sair agora já que as procuras seriam constantes. Principalmente com o Danilo que foi sondado pelo Arsenal e quem me deixa tranquilo nisso tudo é o nosso Abel Ferreira que sabe da união que esse grupo tem por optar pelos títulos bem mais do que pelo dinheiro que poderá chegar. E após assinar com o nosso Palmeiras, o jovem Figueiredo deve dar os próximos passos para o nosso time profissional assim como vem acontecendo com o Hendrik e o Luiz Guilherme que logo depois de fecharem com o principal estão recebendo constantes chances nos treinos dessa nossa comissão técnica. E se vocês ainda não conhecem esse garoto, eu afirmo que nessa próxima copinha ele tem tudo para ser um dos próximos destaques a ser reconhecido por todo o futebol brasileiro. E a multa recessória dele de 300 milhões de reais já mostra o quanto o nosso palestra está priorizando segurá-lo das procuras de fora. E aproveitando que estou falando dessa geração para dizer também que ao que tudo indica o Hendrik estaria nessa partida de ontem. Mas por causa de toda a agitação feita pelo suposto empresário dele, o Abel Ferreira optou por não colocá-lo. Tendo ele jogado pela base, para muitos o nosso treinador errou em ter tomado essa decisão. Mas pelo outro lado está nítido que o nosso técnico quer evitar o máximo possível de cobranças para cima do garoto de apenas 16 anos. Mas eu entendo que logo termina a temporada, e aí? E está definido que o nosso zagueirão Gustavo Gomes vai ter que nos deixar no final desse mês para poder representar seu país que garantiu sua presença para os próximos amistosos. E pode ter certeza de que em nossa academia não foi muito aprovada a saída dele para lá. Já que sua presença no dia a dia do nosso clube é de muita importância para a evolução do nosso time em campo. E mesmo que nessas datas não haja partidas do brasileirão, é sempre bom lembrar que desgaste físico sempre acontece. E apesar de tudo isso, eu desejo tudo de bom para ele e que o mesmo retorne para cá sem nenhuma lesão. E além dele, quem pode sair também é o nosso lateral píqueres, que vem sendo um dos nossos maiores destaques nesse ano. E ao que parece, tem tudo para ser convocado para a Copa do Mundo. E estou na torcida para que isso aconteça, pois só vai confirmar o quanto acertamos na contratação para essa lateral esquerda com o Matias Vinha anos atrás, e agora com ele. E nos bastidores do nosso clube é um trabalho enorme para que o planejamento do ano que vem seja bem sucedido antes mesmo da chegada do Paulistão. E certos nomes indicados pelo Abel Ferreira estão sendo bem avaliados. E as sondagens vão começar a ser feitas para garantir um acerto rápido e até agora o que se tem definido é que as funções mais visadas no mercado serão as de meia armador, primeiro volante e também atacantes. E ao contrário do que foi nesse ano, o foco é trazer nomes que sejam protagonistas, já que existe uma grande probabilidade de alguns titulares serem vendidos. E antes que surjam dúvidas, quem está no projeto desse próximo ano é o Anderson Barros também. E só estou falando disso aqui porque existem especulações de que o diretor Gustavo Grossi venha para cá assumir essa função. E o Barros vá para o Grêmio e afirma aqui que enquanto houver o aval do nosso treinador e dos demais diretores, não haverá mudanças nessa área não. E antes de encerrar, eu quero dizer que a dona Leila amarga mais uma decepção no futebol desta feita no feminino. Depois dessa eliminação em casa, mesmo tendo uma das campanhas mais proveitosas. Que laxa, mãe! Qual o fim disso? Pra que fazer isso? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários. E continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! Tchau! Tchau!